Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos. E essa aqui é a segunda parte que eu estou pintando esse menininho, o nome dele é Theo, é da minha apostila. Quem quiser adquirir, eu vou deixar aí na descrição do vídeo os contatos, né? Meu e-mail, o meu WhatsApp, aí você entra em contato comigo e eu passo as informações para você. Então, vamos aqui, agora vamos para o cabelo, vou pintar com o marfim e o amarelo canário. Vamos pintando com o marfim. Deixa eu botar aqui. E aí você vem com o amarelo canário. O cabelo, eu gosto de mostrar o cabelo eu pintando totalmente, porque é uma dúvida muito grande, né? É dúvida e dificuldade, né? Das alunas. Tenho alunos também, mas é difícil, né, dos meninos eles comentarem. Um ou outro que dá uma... que comenta. Obrigada aí, gente, por acompanhar aqui o canal, né? Olha, daqui você vai puxando para o centro e aqui é a parte onde vai ficar iluminado, que é o marfim, certo? Deixa secando aqui um pouquinho. Enquanto está secando, aí a gente pinta aqui a chupeta. Eu vou vim com um pouquinho de cor de laranja aqui em cima, laranja. E depois eu venho com vermelho. Você sabe que quando eu trabalho com vermelho, principalmente coisa pequenininha assim, né? Eu gosto de dar uma contornada, porque vermelho é vermelho. Se você borrar aqui com vermelho, é uma novela depois. Então eu gosto de fazer assim, tá? O vermelho é um caso certo pra trabalhar com vermelho. Eu não passei o blushinho no tel, mas quem quiser fazer, né, aquele coradinho com as bochechas, vocês façam. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um pouquinho do vinho. Pra sombriar aqui, ó, pouquinho. Você só faz assim. Aí depois você vem com o pincel. Ó, dando espalhadinho, certo? Aí agora você vem com o azul cobalto. Como é pequenininha, chupeta, não quero borrar aqui, faz assim. Aí daqui no meio você bota o azul celeste. O azul celeste. Aqui na ponta da chupeta. Tá vendo? Tá vendo? Depois vem com o branco. E coloca aqui, ó, nesse. Você pega um pouquinho de rosa bebê pra iluminar aqui a chupeta. Queria deixar secar, ainda é melhor, tá? Pra não ter perigo, né, de arrastar aqui, ó, o branco. Ó, mas... Não ficou feio, né? Ficou... Parece borrado. Ah, mas tá bom. Depois quando secar... Aí enquanto isso a gente vai... Vamos pegar agora um pouquinho do ciana natural. Vamos fazer os fios. O cabelinho. Deixa eu ver se minha mão não fica na frente pra não atrapalhar vocês. Tô usando cena natural. Eu tô pensando aqui quando eu era criança, sabe? Quando eu era criança. Ai, meu Deus. Bichinho do mato, né? E a gente, a criança, a gente sempre... Assim, não tem opinião, né? Não... Tem vergonha, né? A gente de expressar, né? A sua opinião, tal. E eu era desse jeito, sabe? Muito, muito tímida. Ainda sou, mas agora eu tô... Ainda pra comprar um negócio numa loja, em algum canto, assim. Eu morria de vergonha. Mas agora eu nem ligo. Porque isso é coisa da cabeça da gente, né? Quando a gente é criança, é complicado. É por isso que eu falo, gente. Eu não sou picolé de chuchu. Porque... Tem gente que... Assim, não é que ela não tenha opinião, né? Às vezes, ela fica em cima do muro. Que é pra não causar polêmica. Que é pra... Entendeu? Ou, às vezes, quando vai dar a opinião dela... Enfim. Olha. Aqui tá um pouquinho ruim pra eu... Um pouquinho, não, tá? Ruim mesmo pra puxar. Por causa que tá pegando na... Na trama, né? Aí fica um... Um fio muito grosseiro. Mas quando vem com a... O sombreamento do cabelo... Não vai... Não vai aparecer, assim, tão feio, não, tá? É porque a pintura é engraçada, né? A gente vai pintando, vai ficando um negócio meio esquisito. Aí eu não gosto, ó. Detesto quando fica assim, ó. Fica muito feio, meu irmão. Aí você puxa assim, ó, pra cima pra ver se melhora. Ah, isso aqui, quando é no começo, hein? Que a gente começa a pintar, hein? Dá um negócio errado, dá uma agonia, né? Mas não esquenta, não. Depois você não vai nem ligar com isso, mas... Vocês vão ver quando terminar aqui. Senão não vai nem influenciar em nada. Opa! Tô mexendo dentro da tábua. É ruim, né? Tô mexendo. Eu tenho que botar um pouquinho de água também nessa tinta, pra ficar um pouco grossa. Então vamos embora. Ai, Jesus, me ajuda. Tá. Pronto, gente, ó. Fez isso aqui. Espera secar. Quando a gente vem com o sombreamento, aí vai ficar bem bonitinho o cabelo dele, viu? Não esquenta, não. Não. E vamos embora lá pra... Pro macacão do Theo. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Pra gente ir aqui pro macacãozinho dele, né? E o macacão dele vai ser escuro. Pronto, já deixei as tintas aqui separadas. Aí você vem trabalhando com azul, é... Cobalto. Vai trabalhando assim por partes, porque como é uma cor escura, aí vai passar por cima do risco, você não vai conseguir enxergar, né? Aí você faz o quê? Você vai trabalhando assim, aos pouquinhos. Pega o azul bebê. Misturando aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui você já sabe que é a... a sola do pezinho dele, né? Que ele tá com aquele macacãozinho de pezinho. Olha. Certinho. Aqui você bota mais um pouco, porque como aqui o bumbum dele tá por cima do pezinho, então aqui tem que tá... bem sombreado, né? Pronto. Já ficou um pezinho. Aí agora você vem aqui pro outro. E vamos embora. E é assim que vai. E aí? Tá vendo? Já fez o outro pezinho. Aí agora você vem aqui... Tô trabalhando, lembrando, tá? Com o azul cobalto e o azul bebê. E aqui você já vem nessa outra marquinha aqui, ó. Depois a gente vai definir melhor com a outra, certo? Azul bebê aqui. Isso sem limpar o pincel, sem nada, tá? Eu pego um, pego o outro e vou misturando. Não tô nem limpando, nem lavando o pincel. Fica bonito, né? Essas cores assim, escuras. Vou aplicar ali. Aqui vão ser dois botões. Aí ela vem com a zona da mente. O cobalto, né? Tá? 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 Vamos lá. Esses botõezinhos aqui, se você passar um pouco por cima, não tem problema. Ficou marcado aqui, né? Ficou marcado, ó. Você vai só pegando mais tinta e com movimentos circulares você vai... Tá vendo? Melhorou. É engraçado que a gente vê pelo vídeo, a gente vê as falhas, né? Eu tô vendo aqui pra mim que é tudo perfeito. Mas aí eu olho aqui pro celular e tá manchado aqui. Mas isso aí não tem problema não. Depois já vem com a outra cor, vai sair. Aí aqui tá vendo que tem as marquinhas, né? As dobrinhas. Aí vem com o azul mais claro. Já pra você não perder o formato do risco. Certinho. Bota só um pouquinho aqui. Aí pronto. Aí já vem aqui, ó. Com o cobalto. Mais o cobalto. Ó, aqui e aqui. Dá um pouquinho de... Um pouquinho de trabalho, mas vai ficar bonito. Ó. E aqui da manquinha da blusa dele. Ou da manguinha da blusa, não. Do bode, né? Aí bem aqui no ombro. Você deixa bem mais claro. Um pouco mais claro, né? Prontinho. Prontinho. Deixa eu dar uma... Mais uma esfumada aqui. Ficou a mancha. Pronto. Pronto. Agora aqui é bom... Interessante deixar secar bem. Pra quando você ver os detalhes, fica bem marcadinho. Vou agora fazer o olhinho do ursinho. Agora falei tudo no diminutivo, né? Assim, bora aqui pro olho do ursinho. Aí bota o branco. O branquinho pra cá, o branquinho pra lá. Pega o azul inverno. Assim, bora aqui no ombro. Pega o azul. Pega o azul. Pega o azul. O preto aqui, para ver se minha mão vai ficar na frente. O preto aqui, para ver se minha mão vai ficar na frente. O preto aqui é bom você esperar secar, já para não ter esse problema de ficar borrando. O preto aqui é só preencher o restante com o preto. Depois eu ajeito esses borrados. Já está quase terminando, já vou parar aqui para fazer o contorno. Esses borradinhos eu pego assim, eu pego branco. Um pouquinho do branco. Cadê? Aqui, pronto, está bom. Certinho? Aí aqui no focinho você vem com o marrom aqui na parte de cima. De cima para baixo. E eu não errei? Professora, você errou, errei. Não acredita nisso. Eu vou tirar aqui, é para botar o jatobar aqui em cima. Aí eu faço assim, ó. Pressiona, está vendo? Não tira totalmente não, mas é o jatobar aqui em cima. Eu li ali jatobar, mas na minha cabeça era aquele jacarandá, tu acredita? Aí em cima é o jatobar e embaixo é que é o marrom, tá? Aí aqui em cima você vem com o branquinho. Não precisa ser tanto, Nina. Vou dar uma espalhadinha aqui. Aí aqui eu vou colocar o rústico aqui embaixo, tá? Vou começar a contornar agora. Aí para quem me acompanha sabe que eu não mostro, né? O contorno, porque eu acho que não tem necessidade de mostrar. Aí eu vou contornar aqui e depois eu vou voltar com vocês. Gente, eu vou voltar na terceira parte, viu? Porque já está em 21,54. E aí E aí E aí